Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos continuar com a novelinha Rai Almeida vs Eduardo Oliveira. Agora, o babado foi áudio esvazado do Eduardo falando sobre a Rai e o seu suposto personagem. Isso mesmo, diz ele. Naquela época, a Rai era bem pobrezinha e morava no barraco. Aquele vídeo onde ela estava comendo biscoito no almoço que viralizou. Ele falou que de três a dois dias antes, ele tinha enviado para sua casa uma cesta básica de R$ 420. Então, supostamente, naquele vídeo ela estava com bastante alimento em casa. Ele também revelou que quando eles estavam juntos ainda, ele nem gostava mais de aparecer nos vídeos. Pois a Rai estava fazendo como se fosse um personagem. Tanto que ele queria se mudar para uma casa melhor. E a Rai não quis para manter aquele teatro todo. Aquele cenário da pobreza. Assim, diz o Eduardo. Dando a entender que toda aquela historinha foi uma tremenda farsa da parte da Rai Almeida. Então, gente, esse foi o babado. E se você quiser ouvir os áudios na íntegra, vão lá no canal do Brasil Portugal Oficial. Que está tudo lá o que o Eduardo falou sobre a Rai. Agora, vamos ficar atentos às cenas dos próximos capítulos. Que com certeza, a Rai Almeida vai vir com respostinha. E digam para mim que isso foi uma surpresa para você ou não? Então, deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E espero que tenham gostado do vídeo. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E até a próxima.